Nesse vídeo eu quero te mostrar uma estratégia para você identificar o melhor momento de iniciar uma operação de compra e surfar todo o movimento a favor da tendência. Olha só, nesse vídeo eu vou te falar sobre o método 2Rs. Eu vou falar aqui uma parte teórica para você entender como que funciona todo o método e eu vou para a parte prática, para te mostrar no gráfico como que você consegue identificar o melhor ponto para você poder comprar uma ação e surfar um movimento a favor da tendência. Mesmo que você não conheça nada sobre bolsa de valores ou simplesmente se você quer melhorar os seus resultados no mercado financeiro. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo Zanini, já convido você se ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho, clica lá em se inscreva e se você puder contribuir com o nosso canal, pressionando um joinha é uma forma de você poder ajudar o nosso canal também. Então vamos lá que agora eu vou te apresentar o método 2Rs para que você possa surfar compra nos movimentos do mercado financeiro. Olha só, Danilo, o que é o método 2Rs? O método 2Rs ele nada mais é uma estratégia para que você possa olhar no mercado financeiro e de fato iniciar uma operação de compra. Às vezes você olha no pregão, vê uma ação subindo 2%, 3%, 4% e às vezes você fica com medo de iniciar uma operação. Será que subiu muito? Será que não subiu muito? Ou será que agora é o momento exato para eu poder iniciar uma operação? Aí eu criei um método, que ele é conhecido como método 2Rs, que você vai identificar o momento exato para você poder comprar quando uma ação eventualmente estiver subindo, você vai saber o ponto para a entrada, se faz sentido entrar naquela operação e você vai minimizar possíveis rompimentos falsos. Então o meu objetivo é que você identifique o movimento para poder comprar dentro de uma tendência de alta. Então o primeiro ponto, vamos entender o que é o primeiro R do método 2Rs. O primeiro R, eu falo que é para você identificar resistência. Danilo, eu preciso entender o que é uma resistência. Então o primeiro passo nada mais é você olhar o mercado financeiro. Beleza, o mercado financeiro tem essa movimentação. A hora que ele cai, ele faz esse topinho aqui, tá? Esse daqui é conhecido como uma resistência. Quando o mercado ele monta um topo e ele tem uma movimentação de queda. Maravilha! O segundo passo para você minimizar um possível rompimento falso e saber exatamente onde você compra, é o segundo ponto. É você identificar o rompimento dessa resistência. Então você identificou que o mercado tem um ponto. O segundo passo é você identificar o rompimento. Danilo, rompimento. O que é o rompimento? Então você olha lá um gráfico, tá? Você espera a ação montar a tua resistência. Então o primeiro passo do método R é você identificar a resistência. Eu tenho um topo prévio anterior. Maravilha! Olha só, você vai primeiro identificar o rompimento. Como que você trabalha o rompimento? Ele tem que fazer o primeiro toque na resistência e aí ele volta na sequência, ele faz o rompimento. Então olha só, a nossa estratégia é baseada da seguinte forma. Primeiro ponto, vamos recapitular o método 2R. É para você saber exatamente o momento de você comprar uma ação em uma tendência de alta. Então olha só, o primeiro passo é você identificar uma resistência. Então uma resistência nada mais é o mercado fazer um topo e ele vir aqui fazer o primeiro toque dessa resistência. A resistência nada mais é um toque num topo anterior. Então tem que ter um topo para depois... Tocou. Ele me montou uma resistência. Beleza? O que é o rompimento da resistência? É quando eu tenho uma pequena correção de preço por aqui, a ação ela tem uma resistência, já tocou. Ela cai, toca de novo, ela faz uma pequena correçãozinha para depois romper. E aí sim, nesse rompimento você vai iniciar a sua compra. Então o teu momento ideal, o teu momento de entrada aqui nesse movimento de rompimento de resistência. Então, lembrando, o método 2R, identificar uma resistência. Uma resistência tem que ter pelo menos um toque. Ele tem aqui uma resistência, um toque. Ele tocou, corrigiu. Depois que ele vem, tem uma correçãozinha pequena. Você inicia uma operação do método 2R. Beleza? Olha só, agora eu quero te mostrar na prática como que você identifica esse método 2R. Você pode aplicar no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 60, no gráfico de 1. Entenda que a estrutura do método 2R é a formação gráfica. Olha só nesse exemplo do banco Itaú. Itube no gráfico de 60 minutos. Então olha só, primeiro ponto, qual que é o cenário? É você identificar uma resistência, ele dê um toque na resistência para depois a gente romper. Então primeiro vamos fazer aqui o estudo da análise gráfica. Olha que você olha o mercado, recentemente aqui Itaú pelo gráfico de 60 minutos. Ele tem uma certa sinalização positiva, ele tem uma certa sinalização. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou marcar a minha resistência. Danilo, onde que eu tenho a minha resistência? Minha resistência está bem estabelecida aqui. Beleza? Então olha, eu marquei a resistência. Ela tem que ter o primeiro toque para depois eu atuar no rompimento. Então olha só, gráfico de 60, marquei uma resistência. O mercado pega, vem fazer o primeiro toque. Subiu forte, primeiro toque. Agora ela precisa fazer uma correção para depois romper. Na sequência, a ação ela passa por uma correção. Correção, onde que você vai colocar a sua compra? Você vai marcar aqui a máxima dessa entrada. A hora que ele superar, você vai comprar. Então, qual que é essa movimentação? Você tem aqui o gráfico. Você tem aqui, sobe, resistência, um toque, rompeu. Aí na sequência, as ações, elas desenvolvem aqui uma movimentação em que você consegue surfar esse movimento. Um gráfico de 60 minutos, até conseguiria fazer um belo de um swing tradezinho e posicionado. Então qual que é a estratégia? Lembrem-se. É você identificar a resistência. A resistência, ela deve ter um primeiro teste. Então, a resistência, o primeiro teste, uma pequena correção, pequena correção, e aí sim, o rompimento. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo para você também poder validar esse caso. Esse é um outro caso que eu quero te mostrar na ação JBS, num gráfico de 15 minutos. Então olha só, o primeiro passo é eu identificar uma resistência e ela ter um teste. Beleza? Então vamos lá. Eu identifiquei essa resistência num gráfico de 15 minutos. Então a ação, ela vem subindo, ela tem que ter um toque à resistência. Então o mercado pega, ele passa aqui, dá o teu primeiro toque na resistência, ele passa por uma consolidação, tá aqui. Agora você vai iniciar a tua operação de compra nesse rompimento. Então exatamente nesse ponto, você compra num gráfico de 15 minutos. E na sequência, o que a ação faz? Ela pega, começa a desenvolver toda a tua movimentação de alta. Então entenda que quando você identifica o método 2Rs, é para você poder atuar num rompimento e esperar que o mercado continue ou tenha uma movimentação em tendência de alta. Então vamos recapitular. Método 2Rs. Você vai ter que ter uma resistência, o mercado vai ter que ter um toque nessa resistência, fazer uma pequena correção e depois romper. Olha só. Então o mercado tem, você tem lá uma sequência de preço. Olha só a formação gráfica que você tem que procurar. O mercado sobe, corrige, você vai procurar essa resistência, onde que o mercado vai tocar, faz uma pequena correção, você atua nesse rompimento. Então olha, é você identificar uma resistência, um toque, uma pequena correção, você vai atuar num rompimento. Sempre você vai pegar o ponto mais alto da resistência e vai trabalhar a sua compra. Beleza? Bom, então nesse vídeo eu te passei um passo a passo explicando como que você identifica uma movimentação positiva ou um rompimento de resistência. Mesmo que você esteja começando agora e, Brilô, eu entro num gráfico, fico totalmente perdido, eu não sei. Então comece a procurar por esses padrões. Você vai reduzir drasticamente os seus riscos e vai potencializar cada vez mais os seus retornos no mercado financeiro. Então aproveita aí o método 2Rs e deixa aqui embaixo o seu comentário se você gostou de vídeos como esse para eu poder gravar mais conteúdo aqui para o nosso canal do YouTube. Beleza? E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Ah, antes que eu me esqueça, eu estou lá no Instagram, arroba Danilo Zanini, me segue lá que eu sempre troco ideias sobre bolsa, mercado financeiro, minha vida um pouco pessoal, mas é isso. Então aplica aí o método 2Rs na periodicidade que você se sente mais confortável e deixa aqui o seu comentário se gostou desse vídeo para eu criar mais conteúdo dessa forma. Um grande abraço e até mais.